Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam, os bons negócios nos conectam, os bons investimentos nos conectam e o cara que tá aqui comigo, acho que nem é cara, o carinha que tá aqui comigo que é, pô não vai dar né cara, não vai dar, né, ele tem 14 anos, 4 empresas, eu tenho certeza que você já viu pelo menos um vídeo dele, porque eu já vi uns 4, não é cara? E a primeira vez que eu vi um vídeo dele, eu disse, o que que Seguri quer me ensinar rapaz? Aí você vai ver a história de Seguri, ele tá aqui, o Felipe Moleiro, que é o Kind Investor, é Investor, acertei? É isso aí, foi o único que acertou, vamos ver o investidor. Investor, bonito isso aí Felipe, que prazer te receber cara. Prazer todo meu, muito feliz de estar aqui cara. Não, feliz tô eu, quero saber se você vai me ensinar em meia hora como é que eu fico rico igual você. Me ensina, pô, me ensina cara, dá pra ensinar? Não cara, ainda aos pouquinhos né, sempre chega lá. Tá, mas eu quero saber o seguinte, quando você começa a fazer os teus vídeos ali, né, eu tenho muito vídeo teu com 13 anos ali, que você bota lá, tem muito vídeo do ano passado. Tem vídeo meu com 12. Com 12 né, aí você olha. Não, o primeiro vídeo que eu postei eu tinha 11 ainda. 11, aí olha, você olha pra você e você se valoriza, você consegue dar valor pra você e dizer assim, não, eu não acredito em mim mesmo. Como, ah cara. Você se dá valor? Ah, eu me dou valor, eu me dou valor. É, dá pra ver, dá pra ver. Mas os empresários te dão valor, cara, porque quando você fala de negócio com 13 anos, Felipe, né, isso não é natural, né, pode ser natural pra você, você construiu isso, você é um ponto, você não é um ponto, você é um risco, uma plataforma fora da curva. Ninguém faz o que você faz, né, e aí quando você vai falar com o empresário, ele dá uma desdenhada em você? Olha, ah, o que acontece é que os empresários que costumam ser os mais bem sucedidos, aqueles caras que trabalham bem e tudo, eles gostam, então eles dão valor, sabe, eles pensam, pô, esse cara aqui ele pode crescer e tudo mais, ele pode, é, é, quem sabe tá no meu lugar, crescer e etc, mas normalmente tem, tem um ou outro assim que acaba dando uma desdenhada e tal, não dá muito valor, mas natural, né, sempre vai ter umas pessoas aí que vão dar uma criticada, não vão. Tá, mas como é que você lida com aquilo? É o trabalho dessas pessoas, né? O trabalho delas é criticar. É, exatamente. Você acha que rola uma inveja? Ah, sempre tem, não é por parte de todo mundo, tem gente que só me odeia mesmo. Tem mesmo? Tem, não, é demais, até porque. Por que, cara, que te odeia? Principalmente quando eu, 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 eu saio em grandes mídias, coisa do tipo assim, que aí eu entro em contato com gente que, é, não tá acostumado comigo, sabe, porque com a área que eu tô, então, por exemplo, gente da minha área. Tá. Costuma gostar muito de mim, mas gente fora da minha área costuma me odiar, então, quando eu saio em grandes mídias, eu vou, em contato com um público que não costuma ser meu público, aí eu recebo muita crítica e tal, mas é natural. Tá, mas fala o que, cara? O que galera te critica? Qualquer coisa. Não sabe nada. Esse guri não sabe nada. Não, tem todo tipo de crítica. Tem gente, tem gente falando que eu devia estar aproveitando minha infância, tem gente falando que, que eu tô perdendo minha infância, né? Tem gente falando que eu não faço ideia do que eu tô falando, tem gente que fala que eu sou laranja dos meus pais. Tem todo tipo de coisa que você pode imaginar, cara, eu já sofri até ameaça. Que é de morte? É, mais ou menos isso, assim. Tá, mas por quê, cara? De graça. É ódio puro, é. Tá, mas você tem os admiradores também? Tem, tem. Tem o fã clube. Tem. Mas isso, isso é a parte boa do teu negócio? A galera que curte você de verdade? Não é legal, você, é, 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 eu gosto, né, eu gosto muito de saber que o trabalho que eu faço gera um valor bom pras pessoas, principalmente pros jovens. Então, todo dia eu recebo muita mensagem positiva e tal, e isso me deixa bem alegre, né? É, eu não costumo dar muita bola pra comentário negativo, mas por comentário negativo eu... Mas tem que dar uma olhada, não tem? Cara, eu não olho. Não olho mesmo? Porque, eu não olho porque, assim, eu não dou bola pra esses comentários que são negativos, mas é lógico que um ou outro, né, um de cem, assim, vai às vezes dar uma impactada negativa. Ah, sabe o que eu falo pra você? Então, eu só não olho, porque eu sei que se eu olhar, pode ter uma mínima chance de que eu acabe... Tá, eu falo pra você que uma vez eu fiz um vídeo e brinquei com a galera do anime, sabe, do mangá, né, e era na época da Comic Con, cara. O vídeo, sei lá, bateu 500 mil views no YouTube, do nada, nunca tinha feito isso. E a galera me destruiu, velho. Tinha mais de mil comentários, os caras me escrachando, me destruindo. Pô, eu fiquei dois dias sem dormir, Felipe. Sei. Dois dias, cara, porque, pô, os caras me chamaram de tudo ali. Eu não consegui ter essa sangue frio que você tem. Mas, é que assim, né, eu sempre consumi muito conteúdo na internet, né, desde bem pequenininho. Então, tinha alguns youtubers ali que eu assistia uns negócios assim, e todo mundo sempre recebe muita crítica, né, natural. E eu gostava de ver uns vídeos que os caras faziam que eram respondendo haters. Esse povo falou prava tanto, é, os haters, assim, eles ridicularizavam muito. E eles sempre falavam justamente que os haters são essas pessoas que você não pode dar bola, etc. E eu fui recebendo esse tipo de informação quando eu tinha, tipo, sei lá, seis, sete anos de idade. Então, desde muito pequeno, eu passei a entender que, tipo, não se deve dar bola pra esse tipo de comentário, sabe. Você guardou isso aí, tá? É, eu guardei. É uma coisa natural pra mim, tipo, mais ridicularizar dentro da minha cabeça essas pessoas do que de realmente dar importância. Ó, mas eu quero saber qual a primeira grana que você ganhou de verdade. Que negócio que você fez que veio a primeira... O primeiro dinheiro. Você fala de independência financeira em muitos vídeos seus. Sim. É, isso eu já vi. Mas o primeiro, como é que foi ali? Primeiro pila. Primeiro pila, cara. Primeiro pila da minha vida foi vendendo bala e chiclete na minha escola. Eu lembro que eu tinha uns nove ou dez anos de idade. Tá. Nove ou dez anos de idade. E eu queria ganhar dinheiro de alguma forma. E eu pensei, bom, eu vou vender algumas coisas na minha escola, né. A maior parte do meu tempo eu passava na minha escola. Ela não podia vender coisa fora da escola, etc. Nove, nove anos. Uns nove e dez, é. Eu falei, tá, eu vou vender alguma coisa na minha escola. Aí eu tava pensando o que que eu vendia. E eu falei, bom, tem uma cantina na minha escola. Essa cantina vende bala. Só que é uma cantina só. Então, como não tem concorrência, como não tem concorrência, os caras metem o preço lá em cima e os bobos da minha escola compram. Tá. Aí eu falei, bom, o que que eu posso fazer? Eu posso baixar o preço disso e vender mais barato. E eu falei, a minha escola, por algum motivo, a cantina ali, ela não vende chiclete. Eu vou vender chiclete. Então, eu pensei, poxa, eu vou vender a bala mais barato e o chiclete pelo preço que eu quiser. Porque também não tem concorrência, eu vou pôr o preço que eu quero. E aí eu fiz isso. Aí eu vendia. Pô, parecia que eu tava traficando, velho. Porque eu pegava assim, o povo aqui, tudo escondidinho. Eu chegava num cantinho assim, eu passava ali a balinha, o chicletinho, os caras me davam dinheiro. E aí depois disso, né? Eu fiz isso por um tempinho. Depois disso eu vendi livro na minha escola. Livro? Livro. Porque, sabe, livro didático, essas coisas assim, que a escola mesmo eu pedia pros alunos lerem. Eu tinha ali em casa, eu peguei e vendia. E uma vez, esse foi a que mais me deu dinheiro nesses negócios iniciais que eu fiz. Mas deu dinheiro quanto, assim, grana? Eu quero saber do valor. Então, pô, cara, vendendo balas, livros assim, junto, deve ter dado uns 400 reais, 300 reais. Mas bacana, pô. Foi, foi. Pô, bacana. É, a bala foi o que deu menos, né? Mas eu vendi muito livro. Então, enfim. E aí depois disso, o que deu dinheiro, cara? Esse aqui foi bom mesmo. Foi um que eu vendi na minha escola. A gente montou um eventinho ali e a gente podia montar umas barraquinhas pra vender coisa. E aí, eu montei uma barraquinha pra vender suco com gelo seco. Suco com gelo seco. Porque, o que que acontece? O que que eu falei? Eu vou olhar a temperatura do dia, né? Vou olhar a temperatura do dia porque eu pensei, cara, o que que eu vou vender? Eu vou vender alguma coisa alimentícia, assim, ou comida ou bebida, sei lá. Então, deixa eu olhar a temperatura do dia porque, se fizer frio, eu vendo, sei lá, um chocolate quente, alguma coisa assim. Se for calor, eu vendo, sei lá, um suco, alguma coisa do tipo. Era calor. Então, eu decidi vender suco, né? Porque, pô, eu consegui ter uma margem alta, etc. Mas eu pensei, bom, alguma coisa tem que me fazer de diferente. Porque a minha escola é muito grande. Outras pessoas podem estar vendendo bebidas e até mesmo suco. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pôr gelo seco no suco. Porque aí, cara, você colocava aqui o copão, assim, ó. Era um copo, assim, e saía fumaça. Era muito bonito. Porque saía fumaça. Era lindo. Aí, todo mundo queria comprar. Então, a minha barraquinha foi a que mais vendeu na escola. E aí, cara, eu ganhei... Ah, me deu grana ali. Me deu grana, sabe? Não foi pouco, não. Foi um dia, assim, foi uma manhã inteira vendendo. E eram todos os pais indo, todos os alunos indo. Então, era aluno falando o que queria, os pais falando o que queria. Eu vendia caro porque, sim... É só o que você tinha. É só você que vendia. É só eu que vendo o suco. Com a experiência, entendeu? Do gelo seco saindo fumaça. Então, cara, eu vendi bastante ou... Eu não lembro exatamente o valor. Eu lembro que foi algum dos dois valores. Ou foi, tipo, 580 reais ou foi 800 reais. Foi muito dinheiro. Tá bom. O que você fez com essa grana? Porque hoje você fala em investimento. Fala em abrir empresa. Mas daí, você ganhou grana. O que você fez? Eu fui pesquisar sobre investimentos. Eu fui pesquisar sobre bolsa de valores. Tá, mas quem falou isso pra você, cara? Foi a internet. Foi a tua mãe? Não, a tua mãe, teu pai? Bom, eu lembro que... Meu filho tá vendo Felipe Neto na internet. Não tá falando de bolsa de valor pra ele lá com 3 anos. Pois é. Eu lembro que eu perguntei pra minha mãe uma vez sobre bolsa de valores. O que ela entendia sobre bolsa de valores. Ela disse que não entendia nada. Porque não era área dela, né? E tal. E eu falei, bom... Mas é algo que me interessa, né? E eu passei a pesquisar. Porque eu tinha encontrado isso na internet. E, pô, é muito engraçado, né? Pra uma criança pensar, pô, eu posso comprar parte de uma empresa, cara. Isso aqui é demais. Isso aqui é genial. Aí eu via lá os postos da Petrobras e falava, caraca, eu posso comprar a parte da Petrobras. Você é dono da Petrobras. É, eu me senti incrível. Falei, pô, eu vou atrás disso daí. Eu descobri a América aqui, velho. Eu sou Cristóvão Colombo, cara. Aí eu fui atrás. E eu fui pesquisando, pesquisando e me interessei muito pelo assunto. Então, com o dinheiro que eu fiz vendendo as coisas, eu fiquei enchendo o saco da minha mãe pra criar conta em uma corretora. E eu comecei a investir. Com 10 anos de idade. Tá, mas ela demorou muito pra aceitar, mãe? Ou foi rapidinho? Demorou um tempinho. Demorou? Demorou um tempinho. Tá, mas esse... A galera, quando fala pra você, Felipe, que você tá perdendo a sua infância, né? Você não sente isso de alguma maneira? Cara, não. Não sente mesmo? Não faz falta? Não. Por exemplo, ser criança pra você faz falta ou não? Olha, tem algumas visões sobre o assunto, né? Eu vejo que uma criança, ela tem que se divertir. No período infantil, o que majoritariamente tem que acontecer pra uma criança é um período de diversão, não é um período de preocupações, né? E eu não entendo as pessoas falarem isso porque, pô, eu invisto esse tipo de coisa e eu empreendo, etc e tal. Só que, é claro, existem partes do trabalho que são chatas, que são realmente estressantes, etc. Mas eu aprendi a me divertir mesmo com as partes chatas, sabe? Eu encontrei conforto no desconforto. Então, eu passei a fazer algumas coisas, mesmo as partes chatas do meu trabalho, que são poucas, na minha opinião, com muita diversão. Então, eu gosto muito de cada parte do meu trabalho. Então, eu me divirto. Então, se a infância é um período onde a gente deve se divertir, eu passei a me divertir fazendo o que eu faço. E outra coisa que eu vejo também, é que os adultos, eles podem considerar isso errado ou não. Mas, pô, eu tenho 14 anos de idade. Ninguém com 14 anos de idade brinca de boneca, essas coisas mais, pelo menos, tipo, na geração em que nós estamos, sabe? Eu vejo que todo mundo, tipo assim... A brincadeira já passou, na minha escola, etc. Nesse quesito, assim, é meio que igual, sabe? Só muda que eu tenho uma mente um pouco diferente, mais visada pra negócios, esse tipo de coisa. Mas ninguém da minha idade chega a ser infantil, igual eram uns anos atrás, sabe? Ah, eu tiro pela minha, eu com 13 anos, eu era criança. Pô, brincava de comando de ação, entendeu? Fui começar a sair com 15, 16, com os amigos. Então, quer dizer, você não pensa, essa galera fala, vamos fazer festa, Felipe, vamos sair, vamos beber, vamos encher a cara. Você tem 14, vai fazer 15 anos. Não rola isso aí? Os amigos não falam isso pra você? Cara, é o tipo de coisa que, infelizmente, acontece, né? Infelizmente, acontece, viu? A mãe se orgulha quando você fala isso. Não, mas é algo que, infelizmente, acontece. Eu vejo que, por parte, eu tento ser um cara que prioriza muito saúde, né? E hábitos saudáveis e coisas do tipo, né? E também acho que tudo tem seu tempo. Então, eu parei de me importar muito com coisas, parei de me importar com a opinião de outros jovens do que eles pensariam de mim por não sair pra festas e fazer essas coisas e tal. E como eu priorizo muito saúde, cara, eu coloco tempo ao tempo e eu vejo que eu devo cuidar do meu corpo, sabe? E ter esses hábitos saudáveis ao invés de sair e, enfim. Tá, olha aqui, vem cá. Você tem quatro empresas, vai. Rapidamente, quais são? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Você tem uma de educação? Eu tenho uma empresa de educação. Tá. Onde a gente ensina jovens sobre empreendedorismo, finanças e marketing. Então, a gente fazia isso no modelo B2C, diretamente pro consumidor. A gente ensinava os jovens por meio de comunidade, eventos presenciais, etc. Sobre empreendedorismo, diretamente pros jovens, né? E a gente começou a fazer isso por meio de B2B. Conversando com negócios pra que a gente pudesse distribuir a nossa metodologia. E esses negócios pudessem distribuir pra alunos, jovens, etc. Então, com uma metodologia nossa. A gente vendia a nossa metodologia. Essa foi a primeira ou não? Não. Essa não foi a primeira? Essa foi a segunda, eu acho. Bom, eu tenho uma produtora de conteúdo da internet, num canal do YouTube, onde eu consigo transformar aquilo em um negócio realmente rentável, etc. E eu estou estudando formas de conseguir diversificar esse negócio de alguma forma. Porque ela é uma produtora de conteúdo, só que ela se baseia mais na minha imagem. E é muito importante que uma empresa não dependa de uma fonte de renda só. E essa empresa acaba dependendo mais de mim. Então, eu estou estudando formas também de diversificar e, quem sabe, colocar outras imagens, outras formas de ganhar dinheiro com essa produtora. E também eu tenho uma empresa de produção, animação e etc. Você quer vender a Pixar, tipo Jobs, assim? Mais ou menos isso. É isso que você quer. Você tem bem essa carinha. Você tem. Eu tô vendo já. Você quer vender, né? Pra Disney, né? Por uns 4 bilhões, assim. É isso que você quer, né? Quem sabe, né, cara? Vamos vender aí. Então, a gente faz animações, a gente faz produções de terceiros e a gente tá estudando também pra fazer animações próprias, nossas. Então, se um cara quer criar um vídeo no YouTube e ele quer fazer isso de um jeito insanamente bom, melhor do que qualquer vídeo do YouTube que você vê por aí, ele fala com a gente. A gente coloca animação 3D, coloca uns negócios incríveis, assim. Então, a gente trabalha com todas as áreas de produção, né? E eu tenho uma outra empresa, né? Que é essa empresa, eu não acabo comentando muito porque ela tá mais em uma parte de aceleração, onde eu tô estudando como que ela pode... Ela já fatura, né? Mais usando a minha imagem, mas eu estou estudando um modelo de negócio que eu vou começar a aplicar em que vai crescer. E aí, eu tô nesse período de aceleração, escalar, né? Isso. E daqui a pouco vai ser uma das empresas que mais vai me dar dinheiro. Como é que você enxerga a sua imagem? Como é que você se enxerga como produto? Você consegue ter uma visão muito sólida que você é o seu produto? O tempo todo você consegue ver isso? Sim, sim. Eu consegui criar um marketing muito forte sobre mim. As pessoas conseguem criar uma visão muito forte sobre mim. Então, eu sou, cara, o Felipe Moleiro, né? Eu sou o Felipe Moleiro. E hoje, se você pensar na representação de jovens no empreendedorismo, normalmente, a primeira pessoa que vem na cabeça das outras pessoas na internet sou eu. Então, eu consegui criar essa visão de que eu sou um produto a ser usado pra que eu consiga criar uma grande marca em torno de mim e consiga ganhar dinheiro com isso. Você não perde noite de sono por isso, cara? Tentando fazer o seu produto ser cada vez melhor? Olha... Como é que você enxerga, sabe? Essa construção e evolução de você, né? Sim. Sabe, sim. Porque eu tenho certeza que se eu te perguntar como é que você se enxerga daqui a cinco anos, você já sabe. Sim, sim. Eu tenho certeza. Eu vejo que eu tô pronto pra deixar de ser um prodígio, né? Porque, pô, eu tenho 14 anos, eu comecei a produzir conteúdo com 11. Então, já passou muito rápido. E, pô, parece que foi... É idiota falar isso porque eu sou muito novo, mas parece que foi ontem, real, sabe? Que eu criei meu canal e tudo aconteceu. Então, eu vejo que as coisas mudam muito rápido e daqui a pouco eu vou ser mais um influenciador de finanças. Tá. Porque eu já não vou ser mais o jovenzinho Felipe Moleiro de 14 anos. Vai perder essa... Eu vou perder esse status. Tá, beleza. Então, eu sempre vejo, eu estudo, eu analiso como é que eu posso continuar me mantendo desse jeito e eu aproveito o período em que eu sou muito jovem pra conseguir construir uma imagem em torno de mim, continuar crescendo a minha imagem, pra quando eu ser mais um influenciador de finanças, eu possa não necessariamente ser mais um. Entende? Entende? Ser algum que me destaca perante os outros. Tá, mas olha aqui, vem cá. Você tem três anos, teoricamente, de vida financeira, né? Dessa construção. Você já errou nesses três anos ou não? Ah, claro. Comete erros. Assim, nada demais. Tá, mas perdeu grana. Perdeu grana. Muito ou não? Não. Não. O que acontece é... Investimentos, a gente sempre acaba fazendo algumas decisões erradas, escolhas erradas. A gente faz um investimento errado, um ali, um ou outro. E já perdi dinheiro com esses investimentos, nada demais. Perdi pouco, né? O que é pouco? Mas eu já deixei de ganhar. O que é pouco pra você? Cara, sei lá. Por exemplo, o máximo que eu perdi, tá? O máximo que eu perdi, somando as operações que eu faço, é porque eu estudo muito bem antes de fazer tudo e dificilmente eu tomo decisões muito arriscadas. Então, mesmo que eu perca, eu costumo perder muito pouco. Tá. Comparado, né, o resto. Cara, acho que se eu fosse uma tudo que eu perdi até hoje, eu devo ter perdido nos meus investimentos, sei lá, uns mil e quinhentos, mil e seiscentos reais. Tá, 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 beleza. É, exatamente. E, mas eu já deixei de ganhar bastante, né? Porque é a dor de corno de todo investidor, né? Todo empreendedor é um negócio que você deixou passar, alguma operação, exato. Não, e o cara é sempre um insatisfeito, porque se ele fez um negócio bom, ele se arrepende de não ter investido mais. Tá, podia ter investido cem mil, quer dizer, investir dez, podia ter investido um milhão. Pois é, exatamente. Tá, mas isso é normal. Agora sim, cara, na internet tá cheio de cara prometendo milagre e investimento. Sim. Todo dia, no Instagram, pelo amor de Deus, você recebe um milhão. Como é que você enxerga isso, cara? Porque eu não consigo mais ver isso com um olho bom de nenhuma maneira, tu entendeu? O milagre, o investimento perfeito, fique milionário. Sim. Não dá mais pra ver isso, cara. Milagres não existem, né? A verdade é que a vida financeira, né? Pra você conseguir construir uma trajetória de liberdade financeira, onde você consegue ser uma pessoa bem sucedida com relação ao dinheiro, é um processo de longo prazo e é justamente uma questão de processo e hábitos. Então, por exemplo, não é uma questão de meta, né? A meta, ela chega ao fim. Então, o que é uma meta? Você perder dez quilos. Tá. Em determinado momento, você chega e perde dez quilos. Você tá me chamando de gordo, pô? Não, eu tô falando de alguém. Ah, não. Achei que você tá olhando pra mim, que você falou com uma veracidade. Eu tenho que perder dez mil. Você acertou, beleza. Então, perder dez quilos é uma meta. E aí, depois que você perdeu, o que acontece? Você pode voltar a comer. Você vai recuperar os dez quilos, por exemplo. Processo, não. Processo é uma coisa que dura pra sempre. E os investimentos, a área financeira é assim que funciona. Milagres não acontecem. Tudo que acontece de bom é pro longo prazo. Então, o segredo das coisas é justamente o fato de não ter segredo. Sabe? Essa é a questão. O segredo é não ter segredo. É você fazer o básico. É você fazer o básico que funciona e fazer por muito tempo. Ser perseverante, imagina. Você tem que ser perseverante. Tem que fazer. Tem que ser constante, né? Tornar todo o processo de alguma coisa um hábito. Então, o que muda a sua vida é o que você fez ontem, fez hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã e vai fazer pra sempre. E a vida financeira é isso. Nada vai dar resultado em curto prazo. Então, se um cara chega te prometendo aí milagres, se o cara chega te prometendo ganhos astronômicos, isso não existe, ainda mais na área financeira. Tudo é incerto. É claro, você consegue fazer análise e tomar decisões que são calculadas pra que você tenha mais chance de acertar. Mas tudo tem risco. O investimento menos arriscado do Brasil é o Tesouro Selic. É o Tesouro Selic. E ainda assim, o Tesouro Selic, ele existe risco. É um risco quase que nulo, de tão baixo. Mas existe risco. Então, cara, se até o Tesouro Selic que tá ali do governo, investimento do governo, ele pode ser, ele pode ter um risco. Cara, imagina um cara que sai oferecendo um negócio com criptomoeda e uma criptomoeda que você nunca ouviu falar, sabe? Milagres não existem. Você não caiu nessa aí, cara? Não. Não, acho que como eu fui atrás dos influenciadores certos, eu fui estudando com calma e eu fui tendo em mente que eu sou um jovem, ou seja, eu tenho um longo prazo pela frente, eu não tenho que me preocupar com ganhar muito dinheiro por agora, eu posso ir aos pouquinhos. Tá. Eu não me deixei levar por essas coisas que eu escutava aí, sabe? Mas não foi tentador em nenhum momento? Pior que não, cara. Eu acho que eu consegui ter realmente um pouco da visão que algumas pessoas às vezes não têm de conseguir entender o que pode ser uma verdade, uma mentira, sabe? Ainda mais nessa área. Ainda mais depois que eu comecei a produzir conteúdo, né? Porque aí eu sei como as coisas funcionam. Olha aqui, muitas pessoas próximas de você que te amam, eu tenho certeza que depositam expectativas na sua pessoa. Você não tem medo de frustrar essas pessoas de alguma maneira? Ou está tão exposto na mídia? Sei. Olha, legal, essa é uma pergunta que nunca tinham me feito. É, eu sei, eu gosto de fazer perguntas que ninguém faz. É legal, né? É legal, é, sai, né? É contra-intuitivo. Mas você pensou... É, eu sei que você está usando também agora um pouquinho uma amuletinha para pensar na pergunta também. Porque você já está ligado, né? Eu já estou ligado nas tuas peneiras, essas coisas. Eu já fiquei ligado na tua, tá? Você está usando a amuleta para ganhar tempo. Mas é normal, né, cara? Quando a gente se destaca, pessoas que nos amam de verdade, às vezes vão falar para a gente dar uma segurada. E não é porque elas nos querem mal, né, Felipe? É porque elas nos querem bem. Elas querem bem, exatamente. Elas têm medo, né? É isso que eu ia comentar. As pessoas, elas têm medo. Então, quando você sobe muito, a queda é maior. Então, elas acabam falando justamente, pô, vai com calma e etc. É algo que acontece. Mas, cara, eu tinha, às vezes, um pouco mais de medo, assim, de frustrar essas pessoas. E não é que eu não tenho, tá? Eu não sou um cara perfeito. Eu ainda tenho um pouco, né? Isso acontece. Mas, é, eu aprendi a diminuir um pouco ao longo do tempo isso e me preocupar mais comigo, sabe? Esses dias eu estava pensando nisso, né? Eu pensei, bom, é... Muitas vezes eu posso me preocupar com a opinião, às vezes, sei lá, dos meus pais, da minha família, de outras pessoas da área que eu gosto, que eu sei que elas esperam de mim e eu quero que elas fiquem orgulhosas de mim e tal. Mas, eu passei a pensar também, pô, eu sou jovem de 14 anos, em âmbito financeiro, carreira e etc., é inegável falar que eu estou acima dos outros jovens da minha idade. Eu passei a pensar, poxa, não é um problema, sabe? Eu posso seguir aos pouquinhos. Eu vou ir para o outro lado nesse meu raciocínio. O que acontece, né? Como eu comecei a produzir conteúdo, foi natural para mim ficar acostumado a ver os resultados de pessoas mais velhas que já estão na área há muito tempo. Então, eu comparo os meus resultados com o resultado de, sei lá, Tiago Nigro, Bruno Perini, esses caras que já estão há muito tempo. Coisa gigantesca. Não só isso, como eles já são mais velhos, né? E para evitar esse tipo de frustração, eu passei a pensar em resultados comparados às pessoas da minha idade e resultados para mim, sabe? É comparado ao dinheiro que eu tenho e etc. Então, eu parei de ter um pouco de medo dessa frustração que eu posso causar e comecei a olhar os pontos bons. Não sei se deu para entender muito bem. Eu tenho uma frustração apenas para te falar. Que esse programa eu sou obrigado a acabar ele. Essa é uma frustração que eu não tenho como vencer nesse momento. Queria ficar duas horas com você, cara. Que admiração, eu já gostava dos seus vídeos, tá? Tudo que eu vi de você, eu achava demais. Te conhecendo agora, gosto mais ainda, de verdade. Cara, foi uma honra. Eu vou apresentar os teus vídeos para o meu filho, cara. Eu quero que ele comece a seguir a você. É isso que eu quero, pô. Parar de seguir o que ele segue lá. Cara, foi uma honra. Fico muito, muito, muito feliz de estar aqui com você. Pô, gente, boa demais. Obrigado, velho. Obrigado, fico muito feliz. Pessoal te segue. Quem não te segue ainda, vai lá, arroba. Beleza. Quem não me segue ainda, cara, meu arroba é o Felipe Moleiro. Meu nome é Felipe Moleiro, né? Para quem entrou agora, não viu. Arroba o Felipe Moleiro no Instagram. Cara, eu fiquei falando aqui que você é meio extraterrestre. O cara falou, o Felipe Moleiro é extraterrestre, está contigo, mano. Isso é, deve ser. Sei lá. Se você pesquisar Felipe Moleiro no YouTube, você acha também. Mas o meu canal do YouTube é Kid Investor. Tá. Deixa eu solitar, porque às vezes em rádio, povo... Vai, vai lá, por favor. É Felipe... Felipe. M-O-L-E-R-O. Felipe Moleiro. Show. Não tem I, né? Moleiro, é Moleiro. Moleiro. No Instagram e no YouTube, vocês me acham assim. É isso. Fechadíssimo. Fechadíssimo. Bruxo, obrigado pela presença. Muito obrigado. Querido Felipe Moleiro comigo aqui, obrigado a você que está comigo todas as tardes. Uma pena, eu não consegui fazer essa entrevista umas duas horas. E não esqueço de uma coisa, nessa rádio, nesse programa, somos todos humanos e adoramos investimento. Hoje mesmo o cara deu uma aula, né?